E aí pessoal que acompanha o canal, faça você mesmo, ó, o que a gente trouxe aqui pra vocês hoje, vocês já viram aí na foto da capa, um fogareiro elétrico, né, tá aqui ó, fogareiro elétrico, não sei se a gente pode chamar de fogareiro porque não faz fogo, né, porque é elétrico, mas enfim, um fogãozinho, um fogãozinho elétrico de uma boca, né, a gente comprou aí pelo marketplace do Facebook, né, a gente não recebeu pra fazer review, a gente comprou porque a minha esposa, ela tem um canal de vídeos que ela faz misturas de produtos de limpeza, de saboaria, né, são vários vídeos que ela faz, então ela comprou isso daqui pra poder tá fazendo os vídeos dela, fazendo os sabonetes, os sabões que ela faz, né, inclusive eu vou deixar aqui embaixo, né, na descrição desse vídeo, o link pra vocês entrarem lá no canal dela e poderem tá conhecendo lá também, e vou deixar aparecer no card também aqui em cima, pra você entrar no canal lá, procura lá no YouTube, Josiane Joia, né, minha esposa tá começando agora, então comprou esse fogareiro aqui pra poder fazer os vídeos dela e a gente vai fazer um review dele aqui pra vocês, né, um fogareiro elétrico de uma boca de mil watts de potência, tá pessoal? aqui ele tá sendo vendido pela Futuro Casa, vocês podem ver aqui, vem com todas as instruções em português, né, ele tem selo do Inmetro, tá vendo, tem proteção IPX0 e uma potência de mil watts, conforme eu falei, e 127 volts, né, pode ligar na rede de 127 volts, você pode comprar na cor branco, preto ou vermelho, que foi esse daqui, então vamos dar uma olhada, aqui em cima a gente tem a resistência dele, né, é bem bonitinho, bem acabado, todo de metal, aqui a gente tem o timer, o timer não, o... como é que é o nome disso aqui, que a gente regula a temperatura, né, o termostato, agora que eu lembrei, a gente regula a temperatura por aqui, e aqui ela tem uma luz indicativa de que quando a resistência tá esquentando e quando não está, na parte de baixo, ó, o selo do Inmetro aqui, né, mostrando, fogareiro elétrico, modelo FU3006A, tá aqui na etiqueta, então, bem simples, vamos fazer uma demonstração dele aí pra vocês, pra ver se realmente funciona, né, a gente comprou, não liguei ainda, é a primeira vez que a gente vai ligar aí, vamos colocar aqui pra gente ver, liguei na tomada aqui, do lado, ó, ó, ele tá desligado, e quando a gente girar aqui o termostato, ele deve acender, vamos ver, ó, tá vendo, ó, acendeu aqui a luzinha, deixa eu desligar pra gente ver, ó, desligou, ligou, e acendeu aqui a luzinha, então vamos botar no máximo aqui, tá vendo, ó, ele vai até a graduação 5, não sei que temperatura que ele atinge, e vamos ver aqui, né, tá aqui, ó, custou, pra quem quiser saber, a gente tá gravando hoje o vídeo, hoje é 14 de agosto de 2021, né, 14 de agosto de 2021, e custou 70 reais, né, a pessoa cobrou mais 7 reais pra trazer aqui perto de casa, pra gente poder entregar pra gente, ó, não dá pra demonstrar pra vocês, mas já está ficando quente aqui, será que essa resistência, ela fica vermelha? Vamos ver, vamos esperar um pouquinho, né, tá bem quente, tá, pessoal, bem quente mesmo aqui, dá pra sentir bem a temperatura, tinha que ter um termômetro, né, daqueles laser pra poder mostrar pra vocês, eu não tenho, infelizmente vai ser só na minha percepção mesmo. Tá começando a ficar vermelho já a resistência, tá vendo? Olha só a resistência como é que tá ficando vermelha, eu vou colocar agora uma panela aqui, ó, tá vendo que a resistência ficou vermelha? Nessa hora a gente não pode pôr a mão, apesar de que não está quente aqui não, mas não é bom ficar colocando a mão, a resistência tá vermelha, vou colocar uma panela aqui em cima, e vou colocar, ó, um pouco de água pra gente ver se realmente vai, nossa, já tá quente, gente, já tá saindo fumaça já da panela. Olha isso. Esquenta rápido, hein, funciona. Já tá saindo fumaça aqui, o vapor da panela aqui, da água que a gente colocou, deixa eu chegar um pouquinho mais pra trás pra vocês poderem ver. Olha a água já fervendo ali dentro, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar a câmera pra botar mais perto pra vocês poderem ver, vou dar um zoom. Olha aí. A água fervendo. Funciona, hein, rápido, hein, me surpreendeu. Achei que ia demorar mais. Eu não cortei o vídeo em momento nenhum, não acelerei o vídeo em momento nenhum. Então vocês estão aí, ó, estamos com 5 minutos de vídeo. Não marquei o tempo de... do momento que eu liguei o fogãozinho, né, até o momento que a água começou a ferver, ó, mas é muito rápido. Então, pessoal, tá aí, ó, tá aprovado fugareiro elétrico, mil watts, comprado aí no marketplace do Facebook. Se vocês chegaram até aqui e gostaram desse vídeo, vou deixar aqui do lado mais duas dicas de vídeo aí pra vocês aqui do canal, pra vocês assistirem, um vídeo de um review de alguma coisa de cozinha e um outro vídeo de algum assunto que vai ser do seu interesse. Então, a gente vai ficando por aqui. Peço a você que dê um like, dê um joinha, divulgue esse vídeo aí nas suas redes sociais, acompanhe a gente no Facebook e no Instagram e não se esqueça o link do canal da minha esposa, link de canal de saboaria aí na descrição do vídeo pra vocês. E aí E aí E aí E aí E aí E aí